Nós estamos aqui no 4º Batalhão de Polícia Militar aqui de Cacoal, ao lado do Tenente Eduardo, ele é da tropa de choque de Porto Velho e vem exatamente aqui nesse curso de Sinotecnia para trazer instruções e ele vai explicar com mais detalhes para a gente. Tenente Eduardo, qual a sua missão hoje aqui nesse curso que está acontecendo em Cacoal de Sinotecnia? Bom, nós lá do Batalhão de Choque empregamos o cão dentro da doutrina de tropa de choque em várias modalidades de policiamento, como uma alternativa tática a mais para o comandante dentro de um cenário de crise. E o nosso objetivo é passar esse conhecimento aos futuros Sinotecnicos através do emprego do cão dentro de um pelotão de choque, dentro de um time tático, com assalto tático, dentro do presídio, na utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo e outras variantes de policiamento que a Polícia Militar desenvolve, como o policiamento a pé, policiamento embarcado em viatura 4x4. São essas modalidades que o Batalhão de Choque hoje utiliza os cães. E a gente veio passar as técnicas que a gente utiliza os nossos cães lá para que eles possam empregá-los aqui em Cacoal também. Qual é o período desse curso? Qual é em dias, em horários? E se as pessoas que participam, os militares aqui que participam, saem realmente capacitados já para trabalharem com os animais? Geralmente o curso de Sinotecnia tem uma duração de 45 a 60 dias. É um período mínimo para que o policial consiga absorver esse conhecimento e formar um cão policial, né? Aprender as técnicas de formação de um cão policial, mais ou menos nesse período. Tenente, esse curso basicamente para os leigos, as pessoas que estão nos assistindo agora, esse curso, ele é um curso que visa treinar o policial já para trabalhar com o cão adestrado ou ele também vai aprender a adestrar o cão? As duas vertentes. A conduzir o cão já formado e também a formar o cão policial, né? Que é diferente de um pet que a gente tem em casa. Então o adestramento aqui, ele é voltado para o emprego policial militar do cão. Mais uma pergunta aqui para as pessoas que estão sem entender mais ou menos como é que eles trabalham. O animal, o cão, que é um cão policial também, qual é a peculiaridade, qual é o diferencial dele com relação ao soldado, o ser humano, que você que já tem trabalhado com animais, você conseguiu extrair, você consegue detectar essa diferença básica? O cão, ele é um animal, assim, que ele cria um laço, um vínculo com você, às vezes muito maior do que o ser humano, né? Então ele é capaz de dar a vida dele ali, dependendo das circunstâncias, para salvar a sua. Então é isso que a gente extrai com o cão, ele é realmente o melhor amigo do homem. Qual a importância desse convívio animal com o soldado animal, soldado policial, né? Nesse trabalho da polícia militar, da segurança pública? O cão, ele é uma ferramenta imprescindível para o trabalho policial, principalmente no combate ao tráfico de drogas, né? Os nossos cães de detecção, eles tragam um resultado muito expressivo. Esse ano mesmo, a recente agora, cerca de 15 dias, um de nossos cães lá conseguiu localizar 116 quilos de pasta base de cocaína escondido em um caminhão, estava até envolto em graxa para tentar disfarçar o cheiro do entorpecente, mas mesmo assim, o cão, quando ele é bem treinado, ele consegue detectar. Então, assim, para a segurança pública, ele é uma ferramenta essencial, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Então, assim, vamos lá.